Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo Vocês que estão acompanhando o nosso canal Eu agradeço a vocês Por estar assistindo o nosso vídeo Estamos aí mais uma vez com um vídeo Mostrando a nossa Kombi Minha casa é a estrada E na verdade minha casa é esta Kombi Aqui vocês podem acompanhar No Instagram Vocês podem acompanhar No Youtube Vocês vão encontrar a nossa Kombi Dorinha E o nosso canal Minha Casa É a estrada Aqui eu estou pessoal em um lugar Que eu nunca imaginei estar um dia Hoje estamos aqui Mostrando para vocês Um lugar chamado Doutor Pedrinho É uma cidade bem pequena Aqui eu estou Bem no trevo Aqui no centro da cidade de Doutor Pedrinho Estamos aqui aguardando Abrir o mercado Porque o mercado vai demorar um pouco para abrir E assim que abrir o mercado A gente quer chegar até no mercado A gente saiu lá da cidade de Timbó Já rodamos vários quilômetros Eu não sei exatamente Quantos quilômetros a gente rodou De lá do Timbó até aqui Mas são vários Pegamos uma parte de Serra Uma parte de Tempo Bom Uma parte de Garoa Algumas cachoeiras Estão mostrando Algumas represas Que ali são muitas E aqui a gente está em Doutor Pedrinho Daqui a gente vai seguir sentido Porto União União da Vitória E vamos Se Deus quiser sair lá No Rio Grande do Sul Tá bom galera? Já volto a falar com vocês aí Aqui a gente tem Uma outra Tem aqui pessoal Uma outra visão Diferente do lado Que a gente estava mostrando ali Aqui nós temos Logo à frente aqui uma ponte E aí então temos Um belo rio aí Onde a gente Já esteve dando uma olhada Mas estava chovendo Então a gente não pôde chegar ali Para mostrar melhor para vocês Mas é um lugar de interior Mas muito, muito bonito E aqui eu estou Na frente Bem de frente com a prefeitura Agora estou mostrando Da prefeitura aqui Em Doutor Pedrinho Uma cidadinha interiorana Mas muito bacana Muito bonita Estou aguardando aqui pessoal Abrir o mercado Mercado grande aqui Supermercado grande Mas está fechado Então a gente está mostrando Para vocês aqui A avenida principal Aqui dentro da cidade De Doutor Pedrinho E agora eu vou ali Do lado do parque De Filho das Crianças É um parque infantil Vou passar para lá E vou estar mostrando Para vocês um pouquinho mais Para aquele lado da cidade Uma cidade legal Cidade bonita Pequena, interior Mas o povo aqui Muito legal Encontrei aqui Mais alguns combieiros Pessoal Encontrei mais Aqui mais algumas pessoas Que tem paixão Por combi E ele já me convidou Tá pessoal Conversei com o Hugo E ele também é um combieiro Ele tem uma combi fantástica Diz que vai me mandar No whatsapp A foto da combi dele Já me mostrou ali Mas vai me mandar No whatsapp A foto da combi A combi do Hugo Galera Ela tem até a barraca Em cima Para dormir em cima Ele me falou Que a família dele Algumas da família dele Dormem em cima Da combi Então a combi dele É daquelas combi caríssimas Já a combi dele É bem mais nova Me parece que é ano 2008 Ou 2009 Algo assim E completa Para viajar Para qualquer parte Mas ele por enquanto Está mais fazendo É camping E participando de eventos Aqui Nós já é um pouquinho Diferente A gente até pode Participar de eventos A gente não rejeita Um convite Mas o forte da gente mesmo Não é eventos por enquanto Mas é viajar E mostrar o Brasil E o mundo Para a galera E gravar Por esse Brasil Lá fora Que o forte da gente É gravar vídeos Em qualquer parte Do Brasil Ou do mundo Estou vendo aqui Pessoal O pessoal Teve uma criatividade Que fizeram alguma coisa Aqui Com umas peças Me parece que é metal Ou bronze Achei legal isso ali Achei bonito Olha aqui Que coisa linda Beira de estrada Gente Beira de estrada Olha aqui as cadeirinhas Olha a mesinha Para a galera jogar Acho que é dama Eu não sei Se isso aqui é um jogo Que eles falam Jogar dama Acho que é dama Olha aqui Está vendo pessoal Tem cidade Que se essas cadeiras Estivessem lá Levariam todas Porque elas não são Tão pesadas São pequenas São leves Não são muito pesadas Mas são É muito bonito Olha que coisa linda Isso aqui eu achei incrível Olha o que o pessoal Fez a criatividade Dessa galera Para transformar Uma cidade no interior Em uma cidade bonita O capricho Também é higiene Olha aqui Vidro, metal, plástico E orgânico Legal Muito interessante Quando todo mundo Cuida Quando todo mundo cuida A cidade se torna assim Por mais que seja pequena Mas fica deslumbrante A cidade fica bonita E agora eu vou dar mais uma caminhadinha aqui Mais lixeirinhos Olha como é feito o lixeirinho Bem caprichado Bem feito Bem higiênico Né pessoal Pode ver Isso aqui é uma cidade Do interior Uma cidadinha pequena Mas muito bonita Muito bem organizada O pessoal teve o capricho Né De fazer Bem feitinho Olha aqui ó Banheiro masculino Banheiro feminino Tudo bem arrumadinho Isso eu chamo de cidade Onde tem prefeito Né Não importa aí Se é uma cidade grande Cidade rica Você sabe que na cidade grande Entra muito mais dinheiro Muito mais impostos Né pessoal Porque as cidades ganham muito dinheiro Multando ao povo Né Os prefeitos de muitas cidades Ganham muito dinheiro Multando as pessoas Colocando radares Privatizando a cidade Com empresas que cobram Fica lateando dinheiro Através de multas Radares E tudo quanto é forma Impostos também legais Né Que no Brasil É uma fábrica de impostos Né São muitos impostos Que é cobrado no Brasil Tudo que você paga aqui Você paga O dobro em cima de impostos Então É Até seria legal Se Cobrasse os impostos Mas ajudasse as pessoas Apoiasse o brasileiro E desse Mais assistência Né Dedicasse mais um pouquinho Né A ajudar As pessoas brasileiras O povo da nossa cidade Do nosso país Aqui os banheiros Mas masculino E feminino Né pessoal Legal A cidade aqui é bonita Bem cuidada Olha as flores Não tem muitas flores Mas São Bonitas Aqui é o lugarzinho Das crianças brincar O parquinho Infantil E agora eu vou ir pra lá Pra perto da Comidorinha Que eu acredito que Tá quase na hora De abrir o mercado E assim que o mercado abrir A gente vai comprar Umas coisas E já vai seguir em frente A minha esposa Vai comprar comida pra nós Porque Eu nem sei o que Que tá faltando lá na Kombi Mas eu sei que nós Temos ali Sem comida Quase na Kombi E ela precisa Entrar no mercado E comprar Porque na cidade de Timbó Santa Catarina A gente não foi Nos mercados grandes Sabemos que Os mercados grandes lá São bem acessíveis Pra comprar Bem legal O preço não é abusivo Mas os mercadinhos pequenos Gente Lá em Timbó Não dá pra comprar nada Um quilo de erva Chega a 15 reais Erva de chimarrão E um quilo De linguiça Chega a quase 50 reais Então isso aí É um abuso Né pessoal Já é abusar Das coisas Olha o correio Que tá bem aqui É bem pequenininho Também Tudo aqui é pequeno Sabe Esse pessoal É uma cidadinha Pequena Cidadinha humilde Então Mas muito bonita Muito bem arrumada Tá de parabéns O prefeito E as autoridades Daqui Olha aquelas montanhas Aqueles lugares altos Lindo né pessoal Olha lá Tá igreja A igreja católica Bem no alto Deixa eu ver Se eu consigo Dar um zoom aqui Aproximar aquela Olha lá a igreja É bem longe daqui Tá Mas a gente consegue Puxar bem pertinho E agora Eu vou voltar aqui Pro lado da prefeitura Onde tá a minha Kombi E já vamos seguir em frente Só o mercado Vai abrindo Vai comprar comida E vamos vazar Ali tem uma placa Itaiópolis Seguindo reto Rio Negrinho Também seguindo reto Cachoeira Velda Noiva Seguindo reto Então temos aí Esses lugares Pra nós chegar Olha ali Itaiópolis Rio Negrinho E cachoeira Velda Noiva A gente vai chegar lá Certo? E assim que a gente Chega lá Voltamos a gravar E mostrar pra vocês Olha aí galera Está a Kombi Dorinha Olha aí pessoal Aquele rio Que a gente estava Mostrando lá atrás Lá em Toledo Aqui a gente também Está naquele rio Aqui ele é bem pequeno Bem menor Lá no Timbó Vocês viram A gente estava gravando Lá no Timbó Mostramos o rio Era um rio imenso Lá em Toledo Tinha muita capivara A gente não pôde ver As capivaras Não pudemos gravar Mas ontem à noite Tentamos pescar Ali no Timbó E a gente Pôde ver que Um bicho subiu Nadando o rio acima Achamos que era Uma capivara Subiu um animal Silvestre Nadando o rio acima Bem pelo meio do rio A gente suspeitou Que era uma capivara Não dava pra ver muito bem Porque a lanterna Do celular Não dava pra clarear Aquela distância Então a gente não tem certeza Se era uma capivara Mas era algum bicho Grande Algum animal silvestre Aqui pessoal Eu vejo que tem Alguns comércios Mas mercado Só tem uma ali atrás E parece que não abriu ainda Olha uma lotérica aqui Tem uma lotérica aqui pessoal E é uma lotérica da Caixa Legal Loterias É muito bacana aqui pessoal A gente está mostrando pra vocês Galera aqui Eu estou do outro lado do rio E eu estou mostrando Em cima da ponte Olha aqui pessoal Até em cima da ponte O capricho A beleza O carinho desse povo Olha em cima aqui pessoal Da ponte Você vê muitas flores Flores de muitas qualidades Muitas flores diferentes Muitas flores diferentes De várias cores e qualidades Variedade de flores diferentes Então isso aqui é muito bonito É uma cidade pequena Onde existe o amor Existe o carinho É bem melhor às vezes Do que morar numa grande cidade Onde ninguém diz bom dia Nem boa tarde pra ninguém Então aqui pessoal Você pode se sentir Bem mais feliz Bem mais feliz Parabéns aí as autoridades E aqui é o prefeito Parabéns ao prefeito Eu estou bem pertinho Da prefeitura Olha aqui do meu lado Aqui é a prefeitura Da cidade de Doutor Pedrinho Gente Olha eu estava falando Parabéns às autoridades O prefeito Os vereadores E eu estou aqui do lado Da prefeitura Aqui é a prefeitura De Doutor Pedrinho Tanto é que eu já peguei água ali Olha eu vim ali Aqui tem uma torneira Vocês estão vendo ali? Olha ali eu vim pegar água Enchi minhas burricas de água E agora estou indo embora Vim usar o banheiro da prefeitura Cidade humilde Cidade da gente Doutor Pedrinho Dá de parabéns E agora o mercado abriu Vou chamar minha esposa lá A Isa Para que ela vá ali no mercado Comprar As coisas que nós precisamos Falei de chamar ela Gente Está ali Foi só eu falar Que ia chamar ela Ela já apareceu aqui Para ir no mercado Mulher adora ir no mercado Principalmente quando precisa Hoje não tem Gostar ou não gostar Tem que ir Senão nós vamos passar fome Hoje quem está aqui Indo no mercado Até eu Porque já estou com fome Precisamos de comida Não é fácil Vamos chegar e ir na Kombi E vamos Eu nem sei se eu vou No mercado com ela Mas eu acho que vou Esperar aqui Você sabe Tudo que precisa Sempre soube né Então eu vou te esperar Aqui Você vai lá no mercado E compra O nosso rango Ai Graças a Deus Já pude mostrar Essa cidade fantástica Estive pegando água Ali na prefeitura E posso parabenizar A cidade Doutor Pedrinho Um beijo amor Vai lá Galera Até o próximo vídeo Tchau